Isso daqui foi o que sobrou do último que falou que Zelda não é a melhor franquia de todos os tempos. Fala, rapaziada! Como que vocês estão? Bom, hoje estou aqui com o meu mano, Lorde Joacas, para escolhermos o melhor videogame para comprar no Natal. Na verdade, não muda a época do ano, né? Se é Natal ou não. Mas, como estamos em clima natalino, não é nada melhor do que, ó, embaixo dessa mini árvore, termos um videogame. Vou passar por cima aqui dos consoles que eu tenho, mas também vou citar consoles que eu não tenho. Até porque a maioria que tem aqui é portátil, né? E é importante também eu citar os consoles de mesa, apesar de eu achar meio paia. Com todo respeito. Mas então, vamos lá. Primeiramente, separei aqui algumas categorias. E meu intuito, na verdade, é começar do mais caro para o mais barato, né? É o ideal. E, na verdade, o que eu vou citar primeiro são consoles de mesa. Já que eu não tenho eles em mão, então eu não vou poder me aprofundar tanto, é mais fácil falar aqui de começo. Por exemplo, temos aqui o Xbox Series S, que está bem salgado. Eu genuinamente preferia ir para um Play 5, né? Por esse preço aqui. Assim, porque, para mim, o ponto do Xbox é o custo-benefício. E se você não vai ter isso, não tem muito porquê ir para o Xbox, já que a gente vai ter os exclusivos do outro lado. Aqui você vai ter o Game Pass, mas mesmo assim, se tu tem R$4.800 para gastar em um console, comprar jogo não vai ser um problema para você. Tem também o Xbox Series S, que apesar do aumento de preço da Microsoft, né? Ele ainda está com o preço abaixo do que foi sugerido. Porque, se eu não me engano, ele aumentou R$1.000, né? Então foi para R$3.600, louco. Mas ainda assim, R$2.800, velho, eu acho meio salgado, tá ligado? Tudo bem que o Series S entrega muito. Mas o problema é que antes ele estava saindo a, tipo, R$2.000, tá ligado? Então, sei lá, parece que está bem caro. E do outro lado da moeda, a gente também tem o Play 5, né? Saindo aqui por R$480, dá para achar ele mais barato, na verdade, né? Mas ainda assim, vocês sabem, né? De hoje, que esses consoles de nova geração são um olho da cara. E eu sei que muita gente que assiste aqui o canal não trabalha. Depende dos pais ou de alguém dar o console. E é por isso que agora eu vou recomendar outros e não é só de mão, não, tá? Eu vou recomendar de mesa também. Como eu citei, vamos dos mais caros para os mais baratos. Temos ali, por exemplo, o Switch OLED, o Switch padrão, que estão na faixa dos R$2.000. É um ótimo custo-benefício, pelo menos eu acho, apesar do jogo da Nintendo ser meio caro. Mas o preço do console em si é bem aceitável, né? Na verdade, o Switch é o console de nova geração mais barato que tem aí, né? Porque ele é um console que está recebendo jogos aí na ativa. E ainda assim, é mais barato do que o Xbox Series S, por exemplo. Porque é o mais barato aí, a opção da nova geração. Só não é mais barato do que a rifa do Switch OLED. Como vocês já sabem, estou fazendo uma rifinha do OLED aí, ó, lacrado. Vai direto para você com frete por minha conta. Se cupila, você já participa. Já vendeu a maioria esmagadora dos números. E assim que acabar os números, vai ter a live aqui no canal sorteando o ganhador. E, pô, baita presente de Natal por R$5. O link vai estar aí na descrição para quem quiser participar. Boa sorte a todos. E continuemos o vídeo. Mas, como sempre, a opção custo-benefício Switch Lite, cara, não tem como errar. Você vai pagar ali seus R$1.000, mais ou menos, se tu comprar ele numa promoção. R$1.300 no máximo. Lembrando que o link de tudo que eu for falando aqui, que eu achar é claro, né? Vai estar o link na descrição, porque alguns consoles que eu citar vai ser usados, né? E aí fica mais difícil. Mas os novos, que você consegue comprar novinho, vou deixar aí na descrição. E o Switch Lite é uma ótima opção para isso. Porque, assim, ele é um console que está na ativa. Ele está recebendo jogos. Se, por exemplo, tu quer jogar o Hogat Legacy, por exemplo. Se você quer jogar ele num console e pagar o mínimo possível, o Switch Lite é a opção mais barata. O gráfico vai ser pior e isso e aquilo? Tudo bem. Mas vai ser uma opção portátil e, acima de tudo, barato. Porque o Hogat Legacy é um jogo de nova geração. Então, acima do Switch, para você jogar ele, você vai ter que comprar um Xbox Series X. Já vai aí uns R$1.000, R$1.500 a mais, dependendo. Então, assim, cara. Eu defendo o Switch Lite a todo custo, velho. Porque é muito bom, velho. O custo-benefício dele é realmente muito bom. Dá acesso a jogos que muitas pessoas não poderiam jogar. Tipo um The Witcher 3. Pelo valor de um celular, porque o Switch Lite tem mais ou menos o valor de um celular e custo-benefício, ainda um celular barato. Enfim, para mim, a melhor opção custo-benefício hoje em dia é um Switch Lite. Ainda mais se tu desbloquear, né? Porque aí tu taca ali um trilhão de jogos aí de dentro e graças. Mas ainda bloqueado, dá para manter assim. Eu mesmo mantenho o meu e eu não sou trilionário, né? Eu compro ali uma vez ou outra, compro jogo indie, principalmente. Passando para o próximo, a gente teria aqui a categoria dos emuladores. No caso, aqueles emuladores mais frufru, né? Os mais recatados. Porque esse daqui, no caso, é o Retrode Pocket Flip, que tem Android, né? Ele é um emulador portátil ali mais potente. Mais potente assim, ele roda, por exemplo, até um PlayStation 2, por exemplo. Nintendo Wii, GameCube, ele roda bastante coisa. Além dos próprios jogos de Android, que tem bastante opção. Eu gosto muito desse formato dele, mas tem, por exemplo, o Retrode Pocket 3 Plus, que tem o formato de um Switch Lite. Tem também o Zambernic aí da vida, né? O 505, o 405M, que é de metal. Então são muitas opções. Só que tem um problema, meio grande. Que é a taxação, né? Agora esses consoles aí que passam dos 300 reais, você vai ter que pagar, tipo, 90% no valor do produto. Então fica meio inviável, tá ligado? Eu tô citando aqui, mas é mais pra você achar, por exemplo, no mercado livre ou talvez no mercado de usados. Porque comprar do AliExpress vai ser meio difícil. A não ser que eles estejam fora do Remessa Conforme. Que aí eles vão vir naquele esquema de que pode ou não ser taxado, sabe? Que foi o caso, por exemplo, desse daqui. Eu comprei ele antes do Remessa Conforme e ele chegou sem taxar. Porque é meio que sorte, né? E é uma ótima opção também, tá ligado? Apesar disso, eu ainda acho o Switch Lite uma melhor opção. Principalmente tendo em vista que aqui você vai pagar, tipo, 900 reais. E o Switch Lite em promoção é mil. Porém é aquilo, é gosto pessoal também, né? Porque aqui você vai poder jogar muitas plataformas diferentes. E o Switch Lite é o Switch Lite. Vai ver a variedade, vai valer mais pra você do que uma plataforma só que é forte, né? E depois desse daqui, eu já iria pra uns consoles usados mais baratos. Pique o PSP, o Nintendo DS que tá ali em cima. Até o PS Vita mesmo, o 3DS que muita gente gosta até hoje, é um console absurdamente bom. E ele é uma boa opção porque você consegue achar ele usado. E isso faz com que o preço dele flutue muito. Esse é um ponto bom e ruim ao mesmo tempo. Porque você pode achar ele muito barato. Tipo, dar uma cagada e comprar por 50 reais um PSP. Aquele de time, velho. Eu já comprei Nintendo DS por 100 reais. E tipo, perfeito, perfeito estado. Esse PSP Go mesmo, eu comprei por 150 reais. Mas também, se você ficar mercê ali, já apareceu um anúncio bom. Porque muitas das vezes você só vai achar uns anúncios metendo a faca. Inclusive, eu já fiz um vídeo de como procurar consoles baratos na OLX, né? Assim, consoles usados em geral, na verdade. Não só na OLX. Porque realmente dá pra achar muita coisa boa lá se você souber procurar. Tá aí no canal. Assim como também, por exemplo, a comparação do Switch Lite com o Switch OLED e o Switch padrão. Também tá no canal, né? Qual é o melhor Switch pra você ou não? Porque pra quem estiver em dúvida também, isso é uma boa opção. E isso é uma jogada de tanto, tá ligado? Porque você compra um console ali por uns 200 reais. Dá pra achar um console usado. Você se diverte tanto quanto um novo. É claro que se você quiser ali manter ele por muito tempo. Sempre é bom você comprar novo, né? Porque o novo você vai ser o primeiro dono. Vai poder usar ele aí por um bom tempo. Enquanto você comprar usado, você não tem a chance dele parar de funcionar. Sei lá, né? É mais arriscado. E aí eu indico os emuladores portáteis baratos. Já tem um vídeo aí no canal também desse tipo. Emuladores portáteis abaixo dos 50 dólares. Que no caso é pra você ficar, fugir, né? Da taxação. Que é esse daqui que abre, ó. Muito bonitinho. Que ele parece um Game Boy SP. Também tá aparecendo lá no vídeo. Além de outras opções muito boas. E esses consoles aqui, no caso, eles rodam até Playstation 1. Só que não tão bem assim. É melhor ali de Game Boy Advanced pra baixo. Super Nintendo, Mega Drive. Mas no vídeo que eu citei, tem consoles abaixo de 50 dólares. Que roda até tipo PSP, velho. É realmente bem bom. E você consegue comprar novo, como eu citei, né? Pra você não ficar mercê aí de variações no mercado como um console usado. Além de ser mais seguro, eu acredito, né? Porque você vai pegar ele novo lá atrás. E como eu citei, eu ia falar de consoles de mesa. Mas o ponto também é consoles de mesas usados. Porque, por exemplo, você pode comprar aí um Xbox 360. O Xbox 360, você acha ele na faixa dos 500 reais em um bom estado. E é um baita de um console. Roda, por exemplo, o GTA V. Que é um jogo que tá todo mundo aí aquecendo pro GTA VI. Você vai poder jogar também. Tem o Playstation 3 também. Que tem os exclusivos. Por exemplo, você pode jogar no Elast of Us. Até mesmo os da Nintendo. Um Nintendo Wii da vida. Eu já achei Nintendo Wii por 200 reais, velho. E tem muito jogo bom no Wii. Então, assim. Opção é o que não falta, tá ligado? Aqui eu mostrei os portáteis. Só que de mesa também você vai achar várias opções. Mas principalmente no mercado de usados, né? Porque pra você comprar novo é mais difícil. Vai ter que ser de next gen. E os de nova geração são muito caros, velho. Tipo, é bizarramente caro comprar videogame no Brasil. Só o Switch mesmo, né? Que tá aí na ativa, vivo. E você consegue comprar por mil pilas. Porque depois dele é o Xbox Series S que já vai pra 2.800. E quem diria, hein? Quem diria que a Nintendo ia se tornar uma opção custo-benefício no Brasil. E é basicamente isso, tá ligado? Mostrei aqui algumas das opções pra vocês, tá ligado? É mais pra abrir a mente de vocês pra opções mesmo. Porque, assim, a variedade é muito grande. Seria impossível cobrir tudo que você poderia comprar de videogame aí nesse Natal. Se eu, particularmente, fosse escolher... Pô, Eric, eu quero comprar ali um que realmente vai me suprir e que não seja tão caro. Eu iria de Switch Lite, velho. Ele iria ali os seus mil reais e vai te suprir por um bom tempo ainda. É um console que, assim... Cara, é porque tem Zelda, né? É porque tem Zelda. Eu tenho que assumir. Não tem como, velho. É muito bom jogar nesse console. E os jogos que tem aqui dentro... Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Olha isso, velho. Naruto Storm, Smash Bros, o Zelda, o Ashoshi Hike também, um indie bom. Celeste, o Novo Mar, Assassin's Creed. Velho, é bizarra. A biblioteca do Switch é muito boa. E apesar dele ser uma opção mais cara do que os outros, ele compensa esse valor. E, é claro, você também pode comprar no mercado de usados, tá? Então, você pode achar ele aí por uns 800 reais. Mas, pô, Eric, eu quero realmente gastar ali o mínimo possível. Não tenho grana pra comprar um console. Cara, eu já iria de cara nos mais baratinhos. Você vai comprar ele novo. Você vai comprar ele bonitinho, ele lacrado. Vai ter bastante jogo pra você jogar porque tem emulador aqui dentro de vários consoles. Agora, se você tem medo de importar da China, sei lá, quer fazer de uma forma mais rápida, você pode também procurar os usados na sua região. Aí você vai buscar lá na hora e pegar em mãos. E isso também é uma vantagem. Porque, comprando importado, você vai demorar no mínimo uns 12 dias pra chegar na tua casa. Até o Natal pode não chegar. Enquanto, se tu comprar usado, você pode falar, pô, amanhã eu pego contigo aí, valeu? Ir lá e buscar e ferro. Tá jogando. Enfim, rapaziada. Espero que tenha ajudado aí alguém a comprar um console. Tudo bem que eu me aprofundei mais nos portáteis, porque é o ramo que eu gosto. Mas eu também tentei passar aí por cima das opções de usados, por exemplo, de Xbox 360, Playstation 3, Nintendo Wii. Até o Playstation 4, Xbox One, né? Na verdade, dá pra você achar um bom preço hoje em dia, 1.200 reais usados. Só que eu, Eric Link, não acho, eu particularmente não acho que, por exemplo, um Playstation 4 por 1.200 reais vale mais do que um Switch Lite que você compra novo por 1.200 reais. Opinião minha, é claro, até porque eu gosto dos jogos da Nintendo. Mas até não gostando, a gente tem que lembrar que o Play 4 é de geração passada, né? Por exemplo, o Rockout Legacy, como eu citei desde o início, não vai chegar nele, vai chegar no Switch. Tá capado? Tá capado. Mas você quer jogar barato? Tá aí. Mas ainda assim, também é uma boa opção. O Play 4 é uma boa opção, principalmente pras exclusivas da Sony, quem gosta aí. Xbox One também, você acha ele por 700 reais, eu já achei Xbox One. E lembrando que o Xbox One já tem o Game Pass, então você vai pagar 30 reais por mês e ter a Netflix do game. Enfim, rapaziada, boa sorte escolhendo seu console aí. Feliz Natal a todos, ro ro ro. Deixa o like aí embaixo, se inscreve, as paradas do YouTube que vocês estão ligados. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.